Olá e mais uma vez bem-vindos ao meu canal hoje vou ensinar a fazer coroas de flores bem simples mas que ficam super giras vou ensinar a fazer com canetas as minhas são brush pens mas podem fazer com quaisquer canetas que tenham em casa e o resultado fica super giro venham comigo aprender a fazer espero que gostem o material para hoje é muito simples basta um papel lápis borrachas e canetas podem escolher as canetas se quiserem as minhas são brush pens mas podem escolher as que quiserem convém escolherem uma forma redonda para que as coroas fiquem com formato circular bonitos direitinho não é escolhi aqui uma tampa de um frasco cá tinha em casa podem escolher maior ou mais pequenino como quiserem escolhi este tamanho intermédio para conseguir fazer vários na mesma página então basicamente o que eu vou fazer são os círculos baseados nesta nesta tampa e aqui na minha página vão caber seis e então vou aqui fazer eu vou fazer os círculos completos depois as coroas vão ser um bocadinho diferentes mas para já temos os círculos completos então aqui para a primeira vamos fazer vamos aqui para você mais um bocadinho aqui fazer folhinhas muito pequeninas e arredondadas e intercaladas ou seja vou fazer uma para um lado e depois desenhar outra para o outro lado mais uma para um lado mais outra para o outro lado e assim sucessivamente até dar a volta toda ao círculo não é a circunferência que nós desenhamos aqui eu vou acelerar um bocadinho porque é tudo o mesmo como vêem as folhas são pequeninas e arredondadas na ponta para esta primeira coroa e agora vou acrescentar umas bagas que vou fazer algumas vezes em grupos de duas outras vezes em grupos de três e se eu vir que falta alguma que dá algum espaço por preencher ponho só uma ou vou assim preenchendo como eu vejo que faz sentido ou se faltar mais de um lado ou se falta mais do outro e tentar não fazer tudo muito simétrico apesar de ter feito as folhas sempre simétricas as bagas disperso um bocado para tentar variar agora estou aqui a testar as minhas cores esta parte é super importante não vou mostrar isto sempre mas é só para perceberem que a escolha das cores depois faz toda a diferença portanto testem sempre primeiras vossas cores para que o resultado das cores em conjunto das folhas e neste caso das bagas fique do vosso agrado que fica uma harmonia entre as cores que vocês escolhem eu apaguei um bocadinho a coroa para não de forma a que eu ainda vejo o que está por baixo o que eu desenhei mas que eu consiga pintar sem ter medo de pintar por cima dos traços ainda por cima as folhas são tão pequeninas de certeza que vou pintar por cima do traço e depois de pintar com a caneta já não vou conseguir apagar o que está por baixo consigo apagar o que está à volta ou o que ficar de fora mas o que está por baixo não por isso tentei apagar assim a maior de forma que veja só ligeiramente o que lá está por baixo então agora estou a pintar com o verde que eu escolhi todas as folhinhas vou pintar todas as folhinhas aqui à volta com este verde e depois para as bagas eu escolhi dois tons de roxo violeta digamos porque acho que dá mais profundidade como pintei as folhas todas do mesmo verde que fica assim um bocadinho menótono pelo menos vou conseguir variar a cor com a diferença dos tons das bagas aqui para fazer vá o tronco não é o tronco não é portanto o veio que une todas as folhas usa parte mais fininha da minha caneta ou tentei não carregar muito com a vossa caneta porque fica mais elegante se ficar muito fininho ou então usam uma caneta mais fina se tiverem e aqui vou então pintar as minhas vagas e como vêem fica logo diferente quando se põe o outro tom dá umas como somos mais fortes e outras mais claras parece que estão em distâncias diferentes parece que cria profundidade no nosso desenho e é por isso que eu normalmente faço sempre uma variação de cores e pronto é assim o resultado da primeira super simples não há desculpas vamos passar à segunda e agora já vamos desenhar aqui umas folhas um bocadinho diferentes agora já não vão ser tão arredondadas vou fazer aqui umas folhas um bocadinho mais o formato da folha que nós estamos habituados um bocadinho assim mais bicudo e vou fazer desta vez não tão simétrico vou espalhando folhas à volta porque este círculo não vai ser a circunferência aliás não vai ser completa eu agora vou também acrescentar aqui umas flores que são ou em forma de coração ou então como três ondinhas em cima assim sem grande cuidado uma coisa muito dispersa muito assim feito quase em forma de em forma de rascunho e que saem de dentro das folhas que eu tinha feito primeiro e aqui como estão a ver eu estou a apagar um bocadinho da circunferência que eu tinha desenhado por baixo porque aqui não vou fazer uma crua completa vou fazer como se os troncos ou se os ramos estivessem isolados uns dos outros parados uns dos outros então apago um bocadinho da linha que tenho por baixo para simular então esse efeito agora vou apagar a maior como fiz na outra para não se ver depois os traços por baixo ainda por cima eu aqui vou utilizar já estou a escolher as cores outra vez mas vou utilizar um tom muito claro para as flores ou seja vou ter mesmo que apagar se calhar um bocadinho melhor as flores porque senão fica-se a ver depois de pintar fica-se a ver por baixo os traços lápis e já não vou conseguir apagar e depois fica um bocadinho de feio pronto então aqui já estou a começar a pintar as minhas folhas estas já são assim maiores e mais compridas com o meu verde desta vez assim um verde mais escuro assim meio um verde meio cinzento, acinzentado e vou pintar tudo à volta às vezes vejo que falta um bocadinho ou uma folha num sítio ou noutro e preencho não como tinha feito por baixo mas às vezes o nosso rascunho parece que está bem mas depois quando vamos pintar com a cor e preencher com a cor percebemos que falta alguma coisa e aqui como veem esta cor é efetivamente muito clara por isso convém mesmo não ter os traços do lápis por baixo senão já não vou conseguir apagá-los e vão transparecer porque a cor é muito clarinha, não é? eu sei que estava muito monótona esta coroa então o que é que eu fiz foi pegar um tom ligeiramente mais escuro do que o das flores para fazer ali como se o pólen estivesse a sair ali um bocadinho dentro das pétalas para dar também mais movimento ao desenho para não ficar assim uma coisa muito estática, não é? então vamos passar para a terceira coroa, esta também não vai ser completa então vou apagar aqui um bocadinho em cima e um bocadinho embaixo ficam como dois ramos, um de um lado, outro do outro e vou fazer aqui umas folhas duas juntas e depois uma e depois duas e depois uma e depois duas aqui o vídeo cortou-se porque fiquei sem bateria mas aqui agora quando eu pintar já conseguem ver o que eu estou a fazer ou seja, mas como elas estão separadas se virem a direção das folhas num sítio está para um lado e no outro ramo a direção das folhas está para o outro como se estivessem as duas a irem a um encontro uma da outra escolhi um tom cinza para as folhas, acho que ficou super giro acho que fica super delicado e escolhi uns tons de rosa, um rosa mais clara e um rosa mais escuro para fazer este tipo de rosas não tem técnica nenhuma, basicamente estou só a fazer espirais que começa assim um bocadinho mais pequenino e depois vamos fazendo à volta às vezes carrego mais lá dentro no olho da flor e agora vou fazer o mesmo mas com a cor mais escura e a técnica é sempre a mesma, já utilizei esta nas outras duas portanto utilizar dois tons diferentes para as flores ou para as folhas neste caso tenho utilizado para as flores para dar outro tipo de movimento ao desenho pronto, muito fácil, só fazer caracolinhos com a caneta e ficam com as rosas feitas este também vamos dar aqui, vão ser duas coroas é como se estivessem dois círculos interlaçados um no outro por isso é que eu estou agora a fazer aqui com a tampa outra vez estou a fazer outra circunferência com a tampa mas um bocadinho deslocada da primeira em que numa vou fazer umas folhas assim muito maiores assim um bocadinho grandes e bicudas o formato da folha mais conhecido, mais tradicional e no outro círculo vou fazer umas folhinhas muito pequeninas e mais arredondadas e vou fazer uma para um lado, outra para o outro uma para um lado, outra para o outro e para já não vou fazer mais nada vou escolher um tom de verde mais claro e um tom de verde mais escuro sendo que o mais claro vou utilizar para as folhas grandes e o mais escuro vou utilizar para as folhas mais pequeninas porque assim as pequeninas super saem em cima das mais claras que são as grandes que vão estar por baixo então é o que eu estou a fazer agora estou a pintar primeiro as grandes que vão ser as de baixo e depois de acabar estas vou pintar então vou unir todas sempre com um traço muito fininho para não ficar muito esquisito e agora vou pintar as outras mais pequeninas com o tom do meu verde mais escuro e como veem sobressai muito este escuro por cima do outro verde mais claro e fica muito giro depois eu não desenhei sequer só estou a fazer com a caneta umas bolinhas azuis claras e umas baguinhas azuis escuras uma numa coroa outra na outra coroa e também acho super simples viram fiz isto super rápido está bem que está acelerado óbvio mas nem desenhei nada de especial para as flores e fica um efeito super giro aqui vou fazer uma coroa um bocadinho mais elaborada vou fazer com umas flores muito grandes mais dos tilos que eu costumo fazer em aguarela mas se vocês quiserem aventurar numa coisa um bocadinho mais difícil e diferente acho que esta é uma boa hipótese e também não é nada de complicado aqui vocês não conseguem perceber muito bem que ainda estou a fazer a lápis mas eu só estou mais ou menos a marcar o sítio onde vão ficar as flores fiz ali 3 grupos um bocadinho maiores de rosas e fiz umas flores mais pequenas tipo mal me queres e depois preenchi o espaço que faltavam com folhas umas um bocadinho maiores outras um bocadinho mais pequenas para de forma a preencher o que faltava mas sem ser sempre com o mesmo padrão sem ser sempre com o mesmo formato de folha mas agora vão perceber melhor quando eu for pintar para fazer as rosas eu aqui como estas são maiores do que as outras tínhamos feito na outra coroa venho por dentro estou a fazer no olho faço uma espiral mas depois à volta tento fazer umas curvas mais gordas para indicar aquelas pétalas que estão assim mais por fora mais abertas então faço a espiral no olho mas não faço uma espiral completa vou fazendo uma curva depois outra curva à volta mas desencontradas para dar um ar mais natural à rosa e também vou utilizar dois tons como temos feito sempre para também dar aqui outra vez a tal profundidade e a diferença entre os tons que fica muito mais apressível aos nossos olhos ver o desenho assim depois também escolhi dois tons de verde para fazer as folhas um para um tipo de folhas outro para outro tipo de folhas para os malmequeres utilizei um amarelinho para pôr no meio os malmequeres como são brancos o que eu fiz nas folhas foi pintar só as sombras só com um bocadinho de cinzento muito clarinho nas pétalas não é nas folhas desculpem nas pétalas e só dar ali um ar para se perceber a forma deles e agora pintei o resto das outras folhas também vou então agora pintar os malmequeres e vem pronto não é preciso mais nada é muito simples parece complicado mas não é se vocês forem fazendo um a um passo a passo não é nada complicado e a coroa fica super gira vamos passar então à última que é muito fácil mas tenho que ensinar aqui primeiro uma coisa que eu vou fazer a lavanda portanto que tem estas pétalas muito pequeninas normalmente estão agrupadas de quatro em quatro e que na base ou seja vão sendo maiores à medida que nós nos vamos aproximando da base que eu estou aqui a tentar mostrar portanto isto é o que eu vou fazer aqui dentro na coroa mas eu vou fazer aqui só para vocês verem vou fazer aqui estas como eu vos disse portanto agrupadas de quatro em quatro se bem que em cima depois vão diminuindo às vezes só tem três e depois a última só tem duas mas eu vou fazer aqui já diretamente com a caneta porque como também vou utilizar um tom claro se não estar a fazer tudo e depois estar a apagar e então vou fazer diretamente com a caneta mas se não sentiram muito à vontade façam a lápis e depois apagam não faz mal então vou fazer tudo à volta e depois não falei os outros ramos que tenho por baixo são mesmo assim só ramos soltos a saírem da circunferência que nós tínhamos feito antes que agora vou passar com a minha caneta verde sempre muito fininhos que faz a diferença se forem muito grossos perdo muito muita piada achei que estava um bocadinho morta a coroa e então dei mais um tom lá está outra vez um bocadinho mais escuro para é um azul escuro ali para contrastar um bocadinho com a cor da lavanda para dar mais profundidade depois de estar tudo bem seco apago todo o restinho do lápis que ainda possa haver para que as coroas fiquem bonitas e limpinhas sem se ver aquele lápis por baixo à volta do que nós tínhamos e pronto e fica assim viram não é nada difícil pois não fica bem giro espero que tenham gostado que tentem fazer em casa se gostaram façam like se ainda não subscreveram o canal podem subscrever e se acharem que faz sentido partilhem com os vossos amigos até à próxima obrigada